Olá pessoal, bem nesse vídeo vamos mostrar como está nos dias de hoje o bonitão Reinaldo Genequim. Bem Reinaldo nasceu em Berigui, São Paulo em 1972 e em 2022 está com 50 anos. Reinaldo ficou conhecido depois de namorar a apresentadora Marília Gabriela e logo depois de fazer a novela Laços de Família de Manuel Carlos do qual fazia pá com Vera. Fischer, Reinaldo também foi muito comentado depois de se assumir bissexual, houve até boatos do qual ele na verdade era namorado do filho da Marília Gabriela. O Teodoro e não da própria Gabriela após Teodoro se assumir homossexual, bem Reinaldo também é modelo. Atualmente o bonitão está solteiro e aí pessoal o que vocês acharam da nova aparência do Genequim? E fiquem com mais imagens e vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Música